É isso mesmo, dia 20 de outubro, um sábado tem a grande semifinal, o Matão precisa dessa vitória pra ir pro jogo da grande final da Liga Regional de Basquetebol, é por isso que eu estou aqui com o Flávio, que é o técnico da equipe. Bom, Flávio, mais uma vez o Matão nessa reta final e um jogo decisivo dentro de casa, precisa do apoio da torcida, né? Sem dúvida, Silvano, é um jogo muito decisivo pro basquete matonense, pois a gente conquistou esse primeiro e segundo turno pra que a gente decidisse em casa, diante do torcedor matonense, pra ser o nosso sexto jogador, né? E eu não tenho dúvida que como o jogo que a gente venceu pra prorrogar essa partida, né? Pra essa decisiva partida aí, não vai ser indiferente, né? Esse sexto jogador nosso é o torcedor matonense. Então a gente convida todo mundo, né? Como você disse, no dia 20, no décimo quiosine, no sábado, às 19 horas, todo o torcedor matonense pra estar lá prestigiando essa equipe de Matão, né? Esse quarteto matonense muito forte, onde tem Leonardo, Matheus Gorgatti, Edivan e Norberto, iniciando os jogadores prata da casa. Isso é um orgulho pra cidade de Matão e a gente conta aí com o nosso sexto jogador, que será o torcedor matonense. Então vai lá, prestigie e torça pela cidade. Agora só pras pessoas em casa ter uma noção, o Guaira é um time fortíssimo. É uma equipe realmente que vem conquistando vários resultados importantes, campeonatos importantes. E Matão está ali em busca dessa vitória, porque se Matão vencer, vai pra grande final. E o apoio da torcida dentro do basquetebol é muito importante, que empurra nos contra-ataques e ajuda nas defesas também, né, Flávio? Não, não tenha dúvida. É um jogo emotivo, é um jogo onde pesa muito emocional e por isso o torcedor é muito importante numa partida de basquete. É um jogo dinâmico, né? A equipe de Guaira é uma excelente equipe, como você disse. É uma equipe que vem de um título da segunda divisão nos Jogos Regionais. Eles estão muito motivados, classificaram pra jogos abertos. Então eles têm um motivo a mais aí pra estar levando a equipe deles pra final. Então a gente tem que ter aí o nosso favor o torcedor matonense mesmo. Que eles vão lá, façam barulho, torçam, motivem os nossos jogadores pra que a gente saia com esse resultado e empurre a nossa cidade pra mais uma final da liga. Sábado, dia 20, às 19h, no décimo Kiosine, todo o torcedor matonense torcendo, incentivando, junto com a sua família lá, o basquetebol matonense pra estar em mais uma final.